Olá, quero começar o programa de hoje falando sobre um juízo, um juízo investigativo. Esse juízo é conhecido como uma doutrina da igreja, da igreja adventista do sétimo dia. Será que a Bíblia apresenta alguma coisa sobre tal juízo ou isso não passa de uma doutrina de uma igreja? A Bíblia fala em Romanos 14, os versos 11 e 12 é o seguinte, as escrituras sagradas dizem, juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Na sequência do texto diz o seguinte, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por que a palavra fala disso? Será que vai haver realmente um juízo? Sim, vai haver, mas será um juízo investigativo? O que é isso? Vai investigar quem? Vai investigar o quê? Se Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados? O porquê de um juízo que vai investigar toda a nossa vida para mostrar se estamos salvos ou perdidos? Será que é isso mesmo? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja bem-vindo. Já começamos o programa na mira da verdade e nos conectamos. com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí bem pertinho da gente fazendo este programa acontecer. Porque afinal de contas, são as suas perguntas, são seus questionamentos, são as suas dúvidas que são colocadas na mira e fazem o programa acontecer. Obrigado pelo carinho da sua audiência e eu quero começar o programa cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Está animado, meu amigo? Pronto para começar aí? Estou pronto e animado, amigo, para estudarmos a Bíblia com os nossos amigos e com certeza Deus terá muitas coisas legais, agradáveis, interessantes para nos mostrar na Bíblia neste momento. É interessante que sempre a gente comenta, né professor? Para a gente é um privilégio, é um prazer poder estar aqui fazendo este programa para os nossos amigos, telespectadores e ouvintes, não é isso? É isso, amigo. Aqui é um momento de descontração para nós, em que nós podemos estudar a Bíblia com amigos que estão distantes, mas ao mesmo tempo em que nós estamos próximos do coração deles, pelo carinho que sentimos para com o nosso telespectador e ouvinte, em cada lugar que vamos. Então é um momento muito especial realmente estarmos aqui para entendermos o que Deus tem a nos dizer sobre a palavra dele. Pois então nós já vamos começar pesado, meu amigo, porque nós abrimos o programa falando de um tal juízo investigativo, que todo mundo diz que isso não passa de uma doutrina da igreja adventista do sétimo dia. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia aí se há fundamento nesse tal juízo investigativo e o que que é isso? Que juízo é esse? Quando vai acontecer? Por que que vai acontecer? Se é que vai acontecer, né meu amigo? Claro. Como é que é? Que história é essa de juízo investigativo? Pois olha, realmente essa é uma das doutrinas distintivas dos adventistas, mas nós iremos mostrar neste momento que ela é uma doutrina bíblica e que ela não contradiz em nada a certeza da salvação do crente. Por que eu estou dizendo isso? Muitos irmãos e outras denominações querem o seguinte, o ensino bíblico, ou melhor, o ensino adventista de um juízo investigativo tira a certeza da vida eterna do crente. Por que? Se Deus tem que julgar o crente novamente, isso significa que o crente não está salvo. Então essa é uma das questões principais que estão em torno dessa doutrina e que dificultam muitas vezes a aceitação dessa doutrina. Mas nós vamos mostrar que essa doutrina é bíblica e que a compreensão correta dessa doutrina, na verdade nos enche de alegria e nos enche de esperança. O primeiro texto que eu gostaria de repartir com você na ocasião se encontra em Atos 17, 31 que diz o seguinte, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. A Bíblia fala claramente de um juízo final. Título é o Romanos 14, 12, no início do programa que afirma que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Já a segunda Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, afirma que todos compareceremos perante o tribunal de Deus, ou seja, você e eu seremos julgados de acordo com aquilo que fizemos, porque aquilo que fizemos demonstra o tipo de fé que nós temos em Deus. Agora, o juízo final, ele é dividido em algumas fases, querido amigo, querida amiga que nos acompanha. Ele é dividido em três principais fases. Uma fase que acontece antes da volta de Cristo, uma fase que acontece durante o milênio, e uma fase que acontece depois do milênio. Para essas três fases do juízo, possuímos embasamento bíblico e nomenclaturas diferentes. Vamos analisar primeiramente a base para essas três fases, para depois eu lhe explicar a nomenclatura. Por exemplo, a primeira fase do juízo, envolve o juízo realmente do povo de Deus. É o que diz Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 da sua carta. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, diz assim, Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, ou seja, da casa de Deus, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Pedro fala claramente de uma primeira fase do juízo, que começa por nós, os cristãos. Pela casa de Deus. E aí você se pergunta, Mas como eu vou ser julgado se eu estou salvo em Cristo? Este juízo não existe para condenar você, querido amigo. É claro que como resultado desse juízo, muitos serão condenados. Porque ficará evidente de que eles realmente não fizeram de Jesus o Salvador e o Senhor da vida deles. Agora, o propósito principal do juízo que ocorre antes da volta de Cristo, e que é chamado de juízo investigativo ou pré-advento, O propósito principal é Deus prestar contas ao universo e mostrar ao universo como Ele lidou conosco, com nós pecadores. Por exemplo, você lê 1 Pedro 1,12, e lá é dito que os anjos não são oniscientes, porque eles anelam entender o plano de salvação. Como que Deus pode transmitir aos anjos a certeza de que quem vai estar no céu realmente aceitou a Cristo, e não vai contaminar o céu novamente com o pecado? É através desse juízo. Deus, de acordo com Daniel 7, 9 e 10, reúne os anjos ao redor dEle, mostra os registros celestiais para que os anjos vejam quem realmente aceitou a Cristo e quem não a aceitou. Depois que Deus termina esse juízo, Jesus volta para dar a recompensa a cada um segundo as suas obras, e por isso o teólogo luterano Joseph A. 6, mesmo não crendo nos mesmos detalhes que os adventistas em relação ao juízo investigativo, ele crê que a ressurreição dos juízos é o resultado de um juízo que ocorreu antes da volta de Cristo. Por quê? Só pode-se determinar quem é digno da primeira ou da segunda ressurreição, se ocorreu um juízo antes de Cristo voltar para ressuscitar o indivíduo. Então, realmente, há esta primeira fase do juízo final, que ocorre antes da volta de Cristo, e nela Deus presta contas ao universo, para o universo entender a maneira justa, como Deus lidou com o pecado e os pecadores. Agora, há uma segunda fase do juízo, e esta ocorre no céu durante o milênio. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, Ele vai nos levar para os céus, de João 14, 1 a 3. E lá é dito, em outro texto bíblico, que nós vamos ler agora, que é 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3, ali é dito, por exemplo, que enquanto estivermos no céu, nós vamos participar de uma segunda fase do juízo, que é o julgamento dos anjos maus e dos ímpios, para que o povo de Deus compreenda a maneira justa como Deus lida com o pecado e os pecadores. Vou ler este texto para você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, diz o seguinte, Vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Se vocês vão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Paulo está falando de uma segunda fase do juízo, em que nós julgaremos os anjos. E de acordo com o Apocalipse 24 e 5, neste período, nós estaremos no céu. Esta é a segunda fase do juízo. E podemos dizer que seria um juízo de comprovação. Você e eu vamos compreender como que Deus lidou com o pecado e os pecadores. Agora veja como Deus é sábio e justo em ter essas duas fases do juízo. Nessa primeira fase que acontece antes da volta de Cristo, Deus presta contas ao universo para os anjos compreenderem que Deus lidou corretamente com o pecado e os pecadores. Na segunda fase do juízo, que é durante o milênio, Deus presta conta para nós. Para nós entendermos que todo o processo que Ele se utilizou para salvar as pessoas foi um processo justo. Só depois dessas duas fases, após o milênio, é que, de acordo com o Apocalipse 20, 10 em diante, Deus executa o juízo final, que é o castigo e depois a destruição no lago de fogo. Perceba que Deus, Ele quer colocar os pratos limpos sobre a mesa. E nós encontramos este princípio em que Deus se justifica perante as suas criaturas. Encontramos este princípio em Romanos 3, 4, que diz assim, De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Você já pensou que a doutrina do juízo mostra a humildade de Deus e o interesse dEle em responder aos porquês das suas criaturas? Romanos 3, 4 diz que Deus será julgado, ou seja, Ele se coloca em julgamento. Ele quer que as suas criaturas entendam a maneira correta como Ele lida com o pecado e os pecadores. E como que Ele faz isso? Através de um juízo que acontece antes da volta de Cristo, para que os anjos compreendam como Deus lida com o pecado e os pecadores, e depois através de uma segunda fase do juízo que ocorre durante o milênio, para que os salvos compreendam a maneira justa e correta como Deus lida com cada pecador. Em seguida, de acordo com Apocalipse 20, 10 em diante, ocorre o juízo final, quando Deus castiga e executa o mal, para que o pecado não se levante por uma segunda vez e para que Apocalipse 21, 4 se cumpra, que afirma que não haverá mais lágrima, nem pranto, nem choro e nem dor. Então perceba, querido amigo, que a doutrina do juízo investigativo é bíblica e ela não tira certeza da salvação do crente, porque o propósito principal dela não é condenar. Recomendo que você lê Daniel 7, 26 e 27. Ali é dito que como resultado desse juízo que ocorre antes da volta de Cristo, o poder representado pelo chifre pequeno é condenado e os justos recebem o reino eterno. E portanto, se Jesus Cristo é o seu advogado, não tem um porquê você temer o juízo. Primeiro, João 2, 1 afirma que nós temos um advogado junto ao Pai. E João 5, 22 afirma que Cristo é o juiz. Eu lhe pergunto, querido amigo que nos acompanha, se o nosso advogado de defesa é o nosso juiz, como que eu e você vamos perder a causa? Apenas se não formos amigos de Jesus. Portanto, a doutrina do juízo pré-advento, como é ensinada pelos adventistas com base na Bíblia, quando compreendida corretamente, e a luz de Daniel 7, 26 e 27, é uma doutrina que nos enche de esperança e de alegria, pela certeza de que Cristo vai voltar, nos dar a sua recompensa, e mostrar, vindicar perante o universo nosso caráter, para que não hajam dúvidas da maneira correta como Deus lidou, com o pecado e com os pecadores também. Muito, muito bom, professor. Muito boa a sua explicação aí. Bom, o programa está apenas começando. E para você participar do nosso programa, você pode mandar a sua pergunta por Torpedo, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso blog, ou então pelo Twitter. Pelo Torpedo, você manda para 12 9156-6972. Você manda a sua pergunta, a gente recebe aqui na hora. Pelo nosso blog, é novotempo.com, barra na Mirada Verdade. Aproveita lá, dá uma navegada no blog, e veja os mais diversos assuntos que nós postamos ali semanalmente, defendendo a fé cristã, defendendo a Palavra de Deus, e mostrando princípios de vida que nós precisamos ter para conhecer mais e mais a fundo esse livro sagrado. Você também pode mandar as suas perguntas pelo nosso Twitter, arroba na Mirada Verdade. Siga o nosso programa e participe, interaja com a gente aqui no programa ao vivo, tá bom? Professor Leandro Quadros, a pergunta que chegou pelo nosso blog é a seguinte. Quem mandou foi o Genesi de Manaus, e ele fala o seguinte. Jesus disse, Quando esse evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim? Ele pergunta, Em Colossenses 1, 23, diz que já foi pregado a todo mundo. É isso mesmo? Por que Jesus não voltou? Olha só o que diz lá em Colossenses 1, 23. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança de que receberam quando ouviram a boa notícia do evangelho. Foi desse evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Esse texto está querendo dizer, professor, que o evangelho já naquele tempo havia sido pregado no mundo todo? E se havia sido pregado no mundo todo, o certo não seria Jesus ter voltado já naquela época, professor? Essa pergunta é interessante. Na verdade, os textos não se contradizem pelo seguinte. Em Colossenses 1, 23, quando Paulo fala no evangelho ter sido anunciado em todo mundo, ele está falando em um aspecto mais ali local. Em toda a região onde o apóstolo Paulo havia pisado, ele sabia que o evangelho já havia sido anunciado em todas essas regiões. Agora, Cristo, em Mateus 24, 14, ele fala num âmbito mais global e não local. Enquanto que, para os apóstolos, os lugares onde eles iam e pregavam o evangelho, eles anunciaram o evangelho em todos os lugares onde eles foram. Só que Cristo está falando aqui de uma pregação mais ampla, a nível global. Por quê? A volta de Cristo não depende apenas da pregação do evangelho em todo o mundo. Depende de correr em outros sinais. E quando você lê, por exemplo, Daniel capítulo 2, ali é dito que antes do reino de Cristo se manifestar, surgiriam impérios mundiais, Babilônia, Medopérsia, Gréstia, Roma e depois Roma Papal. Então, como não tinha nos dias dos apóstolos surgido Roma Papal, então a parte da profecia não tinha se cumprido ainda para Cristo voltar após a pregação do evangelho. Então, nós não podemos pegar a pregação do evangelho como único, como último, diríamos assim, único e último evento para Cristo voltar. É um dos eventos. Enquanto Paulo se refere a um aspecto mais local, Cristo se refere a um aspecto mais global da pregação do evangelho, que ocorrerá realmente pouco antes dele voltar e depois de todas as profecias concernentes à sua vinda terem se cumprido. Muito bem, professor. Outro torpedinho que chegou aqui, bem interessante, a pergunta é o seguinte. Queria até dizer, mandar um abraço todo especial para todos os nossos amigos e irmãos que acompanham o nosso programa, nossos irmãos da Igreja Batista, que estão ligadinhos no programa e mandando as suas perguntas, os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana, os nossos irmãos católicos, os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus, que acompanham o nosso programa, participam do programa, mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos, onde quer que você esteja, a religião que você pertença, aqui no programa Na Mira da Verdade, você é muito bem-vindo. Afinal de contas, nós estamos juntos aqui para aprendermos da Palavra de Deus. O que nós queremos apresentar aqui é a Palavra de Deus, as dúvidas, quando nós estudamos este Livro Sagrado, nós nos deparamos com dúvidas. E aqui nós temos a chance de aprender um pouco mais e juntos podemos estudar a Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa que você discorda daquilo que a gente apresenta aqui, mande o seu questionamento, refute a nossa resposta, a gente vai ter o maior prazer em colocar a sua pergunta, a sua refutação na Mira da Verdade e juntos vamos ver o que a Bíblia fala. Afinal de contas, nós estamos aqui para aprender a Palavra de Deus. É isso que interessa. Para a gente, o que é mais importante é a Palavra de Deus. Não é a opinião do Na Mira da Verdade, não é a opinião da TV Novo Tempo, da Igreja Adventista, do Leandro Quas, do Tito Rocha, não é a opinião de nenhum de nós. O que vale é a Palavra de Deus. E nós estamos aqui para apresentar a Palavra de Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Professor, a pergunta que chegou pelo nosso Torpedo é o seguinte, quem mandou foi o Renato de Taubaté, e ele diz o seguinte, gosto muito do programa, minha dúvida é, se eu profetizo algo na minha vida ou na vida de outra pessoa, e esta profecia não se concretiza, será que eu estou sendo um falso profeta? Olha só, professor, é bastante conhecido a questão do dom profético aí, de muitas religiões, que tem o dom de profetizar. Então, a gente percebe que muitas vezes é passado, é apresentado isso como uma coisa natural, que você pode, como um dom do Espírito, profetizar alguma coisa para outra pessoa. Mas aí a pessoa começa a se deparar com esses problemas. Teve lá, ele teve uma profecia para uma determinada pessoa, ou para ele mesmo, mas não aconteceu. Agora ele está na dúvida aí, professor. Será que ele é um falso profeta? Como é que fica essa questão? Pois olha, realmente, o termo profetizar tem sido meio que, assim, compreendido erradamente. É claro que profetizar significa, além, muito mais do que predizer alguma coisa, profetizar é você falar em nome de Deus. Agora, alguns irmãos sinceros têm um costume equivocado, diz assim, eu profetizo que isso vai acontecer na sua vida. Ora, você não pode fazer isso porque você não é um profeta. O que a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, 11? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, falando dos dons espirituais, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, quem escolhe o dom espiritual é o Espírito Santo. E quando ele escolhe um dom espiritual para a pessoa, ele desperta a pessoa para que ela compreenda e perceba que ela tem aquela capacidade espiritual. Agora, nem todos são profetas. Por quê? Olha o que diz 1 Coríntios 12 sobre os dons, a partir do verso 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito, o Espírito Santo é o mesmo, quem os dá, não é? E a diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outra pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação. E aí, ele fala no versículo 14 o seguinte, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Ele está fazendo uma comparação, entre os dons espirituais, dados ao corpo de Cristo, a igreja, e aos membros de um corpo físico. Ele fala assim, o ouvido não pode dizer para o olho, eu não preciso de você. Ah, como eu não sou olho, eu não faço parte do corpo. Não, é Deus quem distribui os membros no corpo, como Ele quer. Da mesma forma, é Deus quem dá o dom do Espírito Santo, a quem Ele quer. E por isso, você não deveria falar, eu profetizo que vai acontecer isso. Porque você não tem o dom profético. Agora, se você tivesse um dom profético, e ao profetizar não se cumprisse, realmente você seria um falso profeta. Então, não recomendo que você traga para si essa carga desnecessária. Se você não tem o dom profético, não diga assim, eu profetizo isso na sua vida. Diga, eu desejo que em nome de Jesus, isso de bom aconteça na sua vida. Se acontecer, maravilhoso. Se não acontecer, foi porque Deus decidiu que não acontecesse. Então, vamos ter cuidado com o uso do termo profetizar para não criarmos esse tipo de situação constrangedora para nós mesmos. Ok, professor. Muito bem. Temos muitas perguntas aí para colocar na mira da verdade. Nosso tempo não para de correr aí. Mas a próxima pergunta, nós temos ainda um minutinho. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a pergunta, nós vamos para o intervalo, e você vai responder depois do intervalo. Tá bom, meu amigo. A pergunta é o seguinte, quem mandou essa pergunta pelo nosso Twitter foi o Valdir, olha, Valdir da Band, e ele diz o seguinte, gostaria de saber que rainha é essa em Jeremias 7,18? É a Nossa Senhora, é a Nossa Senhora que os católicos conhecem? Olha só, deixa eu ver, São Francisco de Minas, vamos ver o que fala esse texto aí para a gente ver a pergunta dele. Jeremias 7,18 diz o seguinte, as crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo, e as mulheres assam bolos para oferecer a deusa que é chamada de rainha do céu. Também derramam bebidas como oferta a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. A pergunta do nosso Almir Valdir é o seguinte, essa rainha do céu é realmente a Nossa Senhora que nós conhecemos através da Igreja Católica? Essa aí você vai responder depois do intervalo, Tudo bem. Olha só, o nosso programa tem muita coisa para acontecer ainda, aproveite o intervalo aí, mande a sua pergunta para a gente. Para você participar do programa, você pode mandar um torpedo para 12-915-669-72. Manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Acessando o nosso blog, você também pode ver um campo para você preencher a sua pergunta e eu recebo na hora. novotempo.com barra namiradaverdade ou então, seguindo o nosso Twitter, arroba namiradaverdade. Aproveite o intervalo, mande a sua pergunta, mande o seu questionamento que ela vai estar na mira da verdade. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, esse é o programa na mira da verdade. Para você participar do programa, basta você mandar um torpedinho SMS para 12-915-669-72. Você pode acessar o nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade ou então, seguir o nosso Twitter. Nosso Twitter é arroba namiradaverdade. Aproveite, participe, mande sua pergunta, vamos fazer o professor tremer ali, mas responder de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Olha só, rapaz, a pergunta que nós colocamos aí do nosso twitteiro é a seguinte, lá no livro de Jeremias, no capítulo 7, o verso 18, tem um texto interessante ali falando de uma tal rainha do céu e a pergunta dele é a seguinte, será que esse texto não está dando a ideia de que essa rainha do céu é a Nossa Senhora que nós conhecemos aí através da Igreja Católica? Como é que é isso, professor? Pois olha, infelizmente, nós temos muito a tendência de tirarmos um texto do contexto para provarmos uma teoria nossa. Então, por exemplo, a Bíblia realmente diz que nós não devemos adorar Maria. Então, por exemplo, ou venerar, né? Então, em Mateus 4, 10, Cristo fala para adorarmos somente a Deus. E quando você lê João, capítulo 2, verso 5, você percebe que quando os reis magos foram visitar o menino Jesus, eles adoraram só Jesus, não adoraram Maria. Então, você pode ler ali Mateus 2, dos 5 até o 11. Agora, não é porque a Bíblia diz para não adorarmos Maria ou venerarmos que nós vamos desesperar respeitar a mãe de Jesus. Ela foi uma pessoa especial escolhida por Deus para, através do corpo dela, a segunda pessoa da divindade encarnar, nascer, viver neste mundo e morrer por nossos pecados. Então, ela é digna do nosso respeito. Agora, nós não também devemos tirar um texto do contexto para tentar condenar a idolatria católica. Nós podemos fazer isso com outros versículos bíblicos. Agora, Jeremias 7, 18, nada fala de Maria. Por quê? Ela nem existia quando esse texto foi escrito. entende? Então, essa rainha dos céus, nesse contexto, é uma deusa pagã chamada Estar, que era a deusa da fertilidade. Deus está sendo contra a adoração dessa deusa pagã. E mesmo Deus não sendo a favor da veneração ou adoração a Maria, porque, de acordo com 1 Timóteo 2, 5, só Jesus é o nosso intercessor e mais ninguém, esse texto não pode ser usado para falar de Maria em hipótese alguma, porque esse texto fala de uma deusa pagã chamada Estar, ou seja, o texto é bem específico no seu contexto e temos que ser honestos com o texto bíblico e deixar que ele fale a nós, ao invés de nós lermos o texto e queremos falar ao texto. Ok, professor. Muito bem. Olha só, agora chegou um aqui pelo nosso blog, bastante interessante, hein, professor? Quero ver como é que você vai sair dessa daí. Essa tem alguma coisa a ver, olha aí no contexto. A pergunta do Rubens de Tatuí é a seguinte, a Igreja Adventista acredita no paraíso aqui na Terra como os testemunhas de Jeová? Como é que é isso aí, professor? Você já disse uma vez que a nova Terra será aqui, não é? O novo céu será aqui na Terra. Ou seja, será que o paraíso não vai ser aqui na Terra de novo? E aí? Estamos aí pareados com os testemunhas de Jeová também, professor? Na verdade, amigo Tito e querido telespectador, a crença Adventista não tem quase nada a ver com a crença da testemunha de Jeová. Por quê? Os testemunhas de Jeová creem que quando Cristo, Cristo vai manifestar o seu reino milenar nesta Terra. Nós não cremos isso. Nós cremos que Cristo volta, leva os justos para o céu onde passam mil anos e depois dos mil anos a cidade santa desce nesse planeta para aqui ser a morada dos justos. Então, é uma crença bem diferente. Então, olha, por exemplo, em João 14, 2 e 3. Mas como é que você afirma isso? Qual é a crença do testemunho de Jeová? Como é que você sabe? Ah, nós conhecemos a literatura deles, não é? Então, quem conhece a literatura do testemunho de Jeová, quem conhece a revista Sentinela ou a Bíblia na tradução da Novo Mundo com as suas notinhas de rodapé, a gente sabe que essa é a crença deles, não é, Tito? Então, eles creem que o milênio vai ser aqui na terra um paraíso restaurado e que Cristo não vai voltar gloriosamente para levar os seus filhos no céu, mas que o reino milenar é aqui. Então, isso está na literatura deles. Agora, como nós provamos que os adventistas creem diferente? Primeiramente, vamos ler João 14, 2 e 3, que diz assim, Qual é o propósito de Cristo nos buscar se não é para nos levar no céu? Se no próprio texto ele diz que vai nos levar aonde ele está hoje, que é no céu. Então, primeiro, Cristo volta em glória e majestade e vamos para o céu. E aí, você lê Apocalipse 20, 4 e 5 e você percebe que depois que estivermos no céu, ficaremos lá por um período de mil anos. O texto diz assim, Apocalipse 24 e 5, E vi tronos e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão e viveram e reinaram com Cristo durante os mil anos. Depois dos mil anos, olha o que acontece em Apocalipse 21, versículo 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, aqui fala que depois de um período de mil anos em que os justos moram no céu, a cidade santa desce a este planeta. De acordo com Zacarias 14, versículo 4, a cidade santa desce sobre o monte das Oliveiras, aquele monte se parte no meio e forma assim um vale, e aí, aqui neste planeta, Deus estabelece a sua morada eterna com o ser humano, um paraíso restaurado, de acordo com Apocalipse 22, versículo 4, que diz assim, e verão o seu rosto e na sua testa estará o nome dele. Verso 5, e ali não haverá mais noite e não estará de lâmpada nem de luz porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. E aí, você lê também no capítulo 21, não é? Versículos 13 e 4, que Deus vai fazer a morada dele com os homens. Então, este é o ensinamento bíblico. Quanto a testemunha de Jeová crê que o reino milenar é aqui nesta terra, os adventistas creem que estaremos no céu durante o milênio e que depois do milênio o planeta será restaurado como promete a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 10 ao 3. Então, relacionar a crença adventista com a crença dos testemunhas de Jeová é desconhecer a teologia de ambas as denominações religiosas. Ok, professor, muito bem. Nós temos ainda muitas perguntas que chegaram para a gente aqui. Você pode mandar ainda a sua pergunta através do Torpedinho SMS. Para você mandar a sua pergunta, basta você enviar a sua mensagem através do número 1291566972. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Você também pode acessar o nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade, mandar a sua pergunta. Ali tem um campo específico para você colocar o seu questionamento ou então seguir o nosso Twitter. O nosso Twitter é arroba namiradaverdade, tá bom? Participe do nosso programa, mande as suas dúvidas, mande as suas perguntas que nós colocamos na mira. Assim como a pergunta agora do meu amigo Everton, aqui do Twitter, que ele diz o seguinte, professor. Vamos lá. Por que a oração do Pai Nosso está com o título de dominical na Bíblia? Isso aí é alguma representação indicando de que o domingo é um dia para ser guardado ou não? Na verdade, não, querido amigo, que pelo seguinte, a palavra dominical vem de uma palavra latim e ela significa do Senhor. Então, no subtítulo que o tradutor colocou, oração dominical, ele simplesmente utilizou um termo latim para se referir a oração do Senhor. É a oração do Senhor porque foi o Senhor Jesus quem a ensinou ali em Mateus capítulo 6, não é? Então, não tem nada a ver com o domingo, simplesmente é um termo latim se referindo a oração do Senhor. Ok, professor, muito bem, muitas perguntas chegando para a gente aqui, a próxima pergunta é bem interessante, meu amigo. Vamos lá, meu irmão. A questão é a seguinte, como que essa história de três céus, a Bíblia fala alguma coisa de três céus, professor? A Bíblia utiliza realmente essa expressão, Paulo utiliza essa expressão em 2 Coríntios capítulo 12. Mas lê aí para a gente que eu nunca ouvi falar sobre isso aí, professor, o que quer dizer esse negócio de três céus aí? Vamos ver. Vamos ler, 2 Coríntios 12. Onde é que está esse texto aí, meu amigo? 2 Coríntios, amigo, capítulo 12, a partir do verso 2. Ok. Diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Ok. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Veja, o terceiro céu mencionado no verso 2 é o paraíso mencionado no verso 4. E por que ele utiliza essa expressão? Pelo seguinte, tem três níveis o céu, especialmente para o escritor bíblico. O primeiro nível é a nossa atmosfera, o segundo nível é o céu estelar e o terceiro nível é o paraíso. Então, por isso que ele fala que ele em visão foi ao terceiro céu. Ele foi ao paraíso de Deus em visão, em uma visão profética. Então, os três céus se referem ao céu atmosférico, ao céu estelar e depois ao paraíso. Era isso que o escritor bíblico tinha em sua mente quando escreveu este capítulo em 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 2 ao 4. Muito bem, professor. Aqui pelo nosso Twitter, outra perguntinha. Essa é aquela pergunta que sempre aparece aqui no Namina da Verdade. Mas vale a pena a gente falar mais um pouquinho porque quantas e quantas pessoas passam a assistir o programa, conhecem o programa o Namina da Verdade e tem essas dúvidas. Essa é uma dúvida muito comum, até porque as pessoas não conseguem entender o que a Bíblia está falando com relação à esposa de Caim, professor. Ah, certo. A Scarlett, aqui no Namina, no Twitter, está perguntando o seguinte, quem era a esposa de Caim e de onde ela era? Muitas pessoas questionam isso. Muito bem, professor. Agora está na mira. De onde surgiu a esposa de Caim? Não tinha só lá Abel, Caim, Adão e Eva? E depois diz que Caim foi para outras terras e se casou? Como é que é isso aí, professor? Como é que a gente entende isso aí na Bíblia? Pois realmente, Tito, quando as pessoas leem Gênesis 4, 17, vem uma confusão na mente. O texto fala assim, e conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Agora, nesse período, aparentemente, haviam só Caim e Abel. E que Abel havia sido morto. Depois Adão e Eva. Como que Caim se casou? A resposta a essa pergunta nós encontramos em Gênesis, no capítulo 5, versículo 4. Se você ler Gênesis 5, 4, a sua dúvida será esclarecida. Essa é uma das dúvidas realmente mais frequentes. Tanto que, no volume 2, do livro Na Mira da Verdade, eu decidi abordar essa questão numa resposta para ajudar o nosso ouvinte, internauta e leitor também. Então, a resposta encontramos em Gênesis, capítulo 5, versículo 4. E o texto diz o seguinte, e já vai nos esclarecer, sobre a esposa de Caim. Gênesis, capítulo 5, verso 4, diz assim, depois que gerou a sete, viveu Adão oitocentos anos e teve filhos e filhas. Perceba que o texto bíblico afirma claramente que Adão e Eva não teve apenas Caim, Abel e sete como filhos. Além deles, Adão teve filhos e filhas. E isso significa que realmente Caim se casou com uma sobrinha ou com uma irmã. Agora, você pode pensar, mas isso não era incesto? Não era incesto por quê? Para ser incesto deveria haver uma lei contra o incesto. E nesta época não tinha esta lei. A lei foi dada de forma direta por Deus ali em Levítico no capítulo 18, alguns milênios depois da criação, depois do período do Gênesis. E por isso não era incesto. E realmente Caim, para multiplicar sobre a terra, ele se casou sim com uma irmã ou com uma sobrinha. Muito bem, professor. Uma outra perguntinha aqui pelo nosso blog. Essa é um desespero do nosso telespectador aqui, que vale a pena nós abrirmos a palavra de Deus e darmos uma esperança para ele. Ele diz o seguinte, não consigo me livrar dos prazeres do mundo. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, faço coisas que eu sei que perante Deus são erradas. O que eu faço? Isso daí é uma coisa bastante comum nos dias de hoje, professor. Muitas vezes nós sabemos a vontade de Deus, nós sabemos o que é certo, o que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, porém, o mundo nos envolve a ponto de que quando nós nos percebemos, nós já estamos fazendo tudo errado. e a gente parece, parece que a nossa oração não passa do teto. Eu queria que você desse uma orientação bíblica para a gente, o que é preciso fazer para a gente lutar contra essa fraqueza humana e estar mais perto de Deus. Eu vejo, amigo Tito, e querido telespectador, ouvinte, internauta, muito da sabedoria e do amor de Deus em inspirar o apóstolo Paulo a registrar os conflitos internos que Paulo tinha. Por quê? Quando nós percebemos que um apóstolo de Cristo era um ser humano como nós, cheio de conflitos internos e de lutas contra o pecado, nós nos animamos no seguinte sentido, não estamos sozinhos na luta. E se Deus ajudou Paulo, Deus ajudará a mim também. Então, em Romanos capítulo 7, eu recomendo que você lê todo este capítulo, especialmente do verso 7 até o 25. Em Romanos 7, percebemos o conflito de Paulo e a solução de Deus para esse conflito que vai ser a mesma solução para você, amigo que nos acompanha. Então, em Romanos 7, a partir do versículo 21, Paulo diz assim, Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, a lei do pecado, que reside nele, não é? Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo fala dos conflitos internos dele. Ao mesmo tempo em que ele quer fazer o bem, ele faz o mal porque dentro de Paulo havia uma natureza corrupta pelo pecado e que estava num processo de transformação. Mas no verso 25, Paulo dá esperança pra ele, tanto pra ele quanto pra nós. Ele fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ele afirma claramente o seguinte, mentalmente ele queria fazer a vontade de Deus na maioria do tempo, só que ele é escravo da lei do pecado. Enquanto ele não for glorificado, ele vai ter que ir lutando pra se tornar uma pessoa melhor todos os dias. A esperança, meu amigo, é o poder sobrenatural de Jesus Cristo. Se você lutar contra as suas tendências hereditárias, contra as suas fraquezas sozinho, você só vai se decepcionar. Eu conheço um grupo de pessoas perfeccionistas que acham que mudando o comportamento vão resolver o seu problema chamado pecado. Pobres pessoas estão se iludindo caminhando por um caminho perigoso que vai levá-las à frustração. Por quê? Nós precisamos de um íntimo relacionamento com Deus para recebermos forças e poder para vencermos aquelas nossas fraquezas. E eu queria lhe mostrar um outro texto bíblico que vai lhe ajudar. Nós encontramos esse texto em Filipenses capítulo 2 versículo 3. E aqui está também outro segredo importantíssimo da nossa vitória contra o pecado. Filipenses 2,13 é um texto muito conhecido que diz o seguinte Porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Você tem que pedir para Deus o seguinte Deus e tem que ser bem honesto Deus eu gosto do pecado mas a sua palavra diz que o Senhor pode efetuar em mim o querer fazer coisas boas e o poder de fazer coisas boas e por isso Deus mesmo eu gostando do pecado mesmo no fundo eu não querendo parar com isso eu entrego a minha vida ao Senhor para que o Senhor me transforme da maneira como o Senhor quer. Quando você tem esse arrependimento e você dá a Deus essa liberdade de lhe atuar na sua vida ele vai fazer esse processo de transformação não sei em quanto tempo mas ele vai fazer por isso apegue-se a Deus faça a sua parte em fugir das situações em que lhe levam ao pecado mas nunca tente vencer as suas fraquezas sozinho busque em Deus a solução e pelo poder sobrenatural de Deus você se tornará uma nova criatura de acordo com 2 Coríntios 5 versículo 17 muito bem professor estou vendo aqui um Twitter que chegou ou melhor um torpedinho que chegou para a gente aqui bem interessante quem mandou o nome dele aqui está baratão de Itatim Bahia e ele diz o seguinte se a cruz servia na época como instrumento com forma de matar malfeitores ou seja nos dias de hoje se compara a uma cadeira elétrica como posso adorar ou ajoelhar diante de uma ferramenta que contribuiu para a morte de Jesus e para a morte de muitos agora a pergunta é a seguinte a cruz nós podemos nos ajoelhar perante a cruz como símbolo de adoração por exemplo professor pois olha a bíblia nos mostra no segundo mandamento da lei de Deus que nós não devemos adorar nenhum tipo de imagem de escultura isso inclui obviamente venerar ou adorar a cruz nós temos que adorar aquele que foi pregado na cruz que é Jesus Cristo então o mandamento em êxodo 24 afirma assim não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não te curvarás a elas nem as servirás porque eu sou o Senhor o teu Deus então o mandamento é muito claro em nos mostrar que o nosso único objeto de adoração ou veneração é Deus sendo que de acordo com Colossenses 2.9 Cristo é Deus você deve e pode adorar aquele Deus que foi pregado na cruz mas não a própria cruz em si então realmente devemos atentar para este fato adorar a Jesus e não a cruz de Jesus simplesmente e para a gente finalizar professor essa pergunta também é clássica sempre pergunta aqui no programa na mira da verdade mas a gente não pode deixar de colocar aqui agora a pergunta é seguinte isso também veio pelo nosso Twitter o inferno existe ou sendo um lugar onde estão os demônios ou é só uma metáfora o que a Bíblia fala tem vários textos da Bíblia que falam sobre o inferno afinal de contas existe ou não existe o inferno ou é apenas uma metáfora bíblica pois olha o inferno como é compreendido por muitos cristãos ele não existe porque muitos cristãos acreditam que o inferno é um lugar de tormento eterno para onde vão os maus por ocasião da morte agora quando lemos 2 Pedro 2 2 Pedro 2 versículo 4 percebemos diferente aqui é dito o seguinte porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram mas havendo-os lançado no tártaro os entregou as cadeias de escuridão ficando reservados para juízo então termina aqui o texto aqui diz que Deus jogou os anjos no tártaro tártaro é um termo que nas nossas Bíblias é traduzido erradamente por inferno erradamente porque a palavra inferno é latim ela não deveria estar na Bíblia porque a Bíblia não foi escrita em latim foi escrita em grego hebraico era marco então a palavra tártaro aqui realmente é uma metáfora aqui se refere a condição espiritual de trevas nas quais os anjos se encontram os demônios aqui é dito que eles foram o que? reservados para juízo então se eles estão reservados para um juízo futuro isso significa que hoje os maus não estão queimando no lago de fogo o lago de fogo existirá de acordo com o apocalipse 20 e 10 depois que Cristo voltar depois que passar o período de mil anos em que os justos estarão no céu e os maus mortos na terra aí Cristo volta com a cidade santa o lago de fogo diríamos assim é aceso para castigar e destruir os maus agora um outro aspecto para nós finalizarmos porque essa é uma questão muito ampla quando Cristo usa o termo guena que é traduzido também erradamente por inferno em Marcos 9 43 a 48 ali ele se refere não a uma metáfora mas ao lago de fogo que castigará e destruirá os maus nos últimos dias é importante destacarmos queridos uma coisa haverá-se um castigo no lago de fogo proporcional às obras de cada um entretanto vai chegar o momento em que Deus vai aniquilar definitivamente o mal se Deus não faz isso o mal ia ser eterno se o pecador fosse eterno no inferno o mal seria eterno e aí entraríamos uma outra aberração o mal comeu da árvore da vida para ele ser eterno e viver no inferno atormentando para tudo sempre claro que não isso é uma heresia é por isso que em Romanos fala que depois de Satanás ser castigado de acordo com as suas obras em Romanos 16 20 é dito assim e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés então o texto fala realmente de uma destruição definitiva dos maus depois do milênio e por isso o inferno não existe existirá um lago de fogo no futuro mas na atualidade não até mesmo porque atos 17 31 confirma que o juízo está reservado para o futuro ok professor com essa encerramos mais um programa na mira da verdade e olha a gente se encontra na semana que vem ok pela graça de Deus amigo obrigado por sua companhia de sempre obrigado amigo telespectador obrigado a você que está nos acompanhando também pela rádio Novo Tempo e muito obrigado a você internauta pelo seu carinho que Deus abençoe ricamente a sua vida que você se comprometa a passar mais tempo com Deus sendo amigo dele através da leitura da Bíblia e através da oração e nunca esqueça sempre que você tiver coragem de perguntar a Bíblia terá coragem de lhe responder como você sabe sempre o seu questionamento e a sua dúvida nesse programa vai estar na mira da verdade tchau Tchau